O programa que é top Top Brasil Apresentação Ariel Dávila Salve, salve Opa, tudo bem? Tudo certo? Que maravilha, que bom falar com você Estamos aí com mais um Top Brasil Programa que tem a sua cara, a sua banda e o seu som Com certeza com muita alegria Muita música boa, sem a menor dúvida E falando em música, menos papo e mais sonzeira Com certeza no programa que tem a sua cara E chegando por aqui para abrir o Top Brasil desta edição Jeff, enquanto houver sol Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia avalhe uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol Mesmo sem amor Mesmo sem amor Mesmo sem direção A sós Ninguém está sozinho É caminhando Que se faz o caminho Quando não houver rir Quando não houver dese savings Quando não houver deseo Quando não houver deseço Ainda de haver deseo Em cada um de nós Aonde Deus colocou Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol O seu som está no Top Brasil! Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior Pode endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Ou que seus planos Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 É Renato Russo mais uma vez Legião Urbana matando as 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos celebrar Nossa própria maneira de ser Essa luz que acabou de ser Quando aquela de nascer Vamos mergulhar Tudo de novo Tudo de novo Vamos mergulhar, mergulhar, mergulhar 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 Na sua rádio favorita, Top Brasil Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tem toda vez Eba Pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés pra cruzar a ponte Nada acabou Pente Levante tua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que vira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente 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 Não diga que a vitória está perdida Se é de partalhas que se vive a vida Tente Tente Uma voz que gira, bailando no ar Veja, não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Tente outra vez, nenhum de nós é show, é sucesso E olha, chegando na sequência, uma música diferenciada Com certeza, uma mensagem positiva pra você Com Lulu Santos, é preciso saber viver Música Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou viver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Música Toda pedra no caminho, você pode retirar Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar Se o bem não existe, você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Música Música Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou viver Pode até ficar maluco ou ver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Música Toda pedra no caminho, você pode retirar Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar Se o bem não existe, você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver, saber viver Top Brasil, o programa que é top Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã, redobrada a força Pra cima que não cessa A te vingar Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade A te imperar A te imperar Amanhã 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 A estrada que surge pra se trilhar Amanhã, mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam ver o dia raiar Amanhã, ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Será pleno Amanhã Guilherme Arantes Amanhã, e a gente não para Daqui a poquito Temos aí Aquele momento clássico Aguarde Você está ouvindo Top Brasil Top Brasil Momento clássico E aí, tudo bem, tudo show, tudo certo? Que maravilha, senhoras e senhores Está começando o momento clássico Para a gente matar a saudade E também, por que não? Conhecer aquela novidade Então aperte bem o cinto Que a viagem vai ser longa Mas vai ser divertida, tá bom? Isso mesmo Abrindo o momento clássico desta edição Com Jerry Adriani Namoradinha de um amigo meu Clássico Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas nem mesmo sei o que isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu olhar Me disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou calado assim Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu Gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Gostar da namorada de um amigo meu Gostar da namorada de um amigo meu Não sei mais o que eu faço Gostar da namorada de um amigo meu Não sei que eu souber Gostar da namorada de um amigo meu Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Vou procurar alguém, que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu, gostar da namorada de um amigo meu Top Brasil Deixa essa boneca passar-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor Ei, 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 de amor Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém E tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Morra e amor Ah, menina pura é o valor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, mas viverá no nosso amor Ah, meu Deus Deixa essa luz, não faça-me um favor Deixa esse mundo e vem lhe dar de amor De amor De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe cara e alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina, linda é o meu amor Ah, menina pura é o valor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, ah, ah Mas viverá no nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor E a menina linda Aqui no momento clássico e logo na sequência pra você curtir Trio Esperança O passo do elefantinho Vamos nessa O nosso amor O nosso amor O nosso amor Dá de bom carinho Dá de bom carinho tudo aquilo E o fiozinho do seu cabelo É bastante para conduzi-lo Veja como ele é bonitinho Olho Olho pelo dele como brilha Lá vai Na trilha Olho o passo do elefantinho No circo Em festa Ou na floresta Ele é sempre um bicho mal O nosso amor Olho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto